Ah, mãe, eu já guardo. É só comprar comida. Posso morrer com essa zoninha, velho. Eu vou entrar na minha casa, e aí se o hambúrguer grudar na minha mão, já vai sair também, entendeu? Deixa eu ver esse cara roubando a minha moto. Ó. Ó. Vou roubar a minha moto, seu vagabundo. Nossa, deu uma piradinha ainda, hein? Primeira do dia. Calmou, 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 calmou. Mano, se eu soubesse que ele não ia correr, eu não tinha matado, mas ele desceu. Ficou de xereca, ficou de xereca o primeirinho. Só pra ficar de exemplo um pouquinho, tá ligado? Não era a intenção matar, mas... Minha mira deu uma puxadinha, entendeu? Quis roubar a minha moto, não quis nem muito imersivo não, porque eu já tô p***. Pô, cara, não faz isso comigo não, cara. Pra que...